O que você vai comer? Escolhe aí, toma. Não, só vou tomar chá. Chá com limão. Eu comecei a beber chá recentemente, sabe? É muito mais refinado. Ah, é? É. As mulheres executivas em meu escritório tomam chá com limão. É? É. E você notou que eu tomo também. É. Eu gosto de café, sabe? Eu gosto muito de café. É. Eu estou naquela agência há muito pouco tempo. Mas já estou atuando como uma espécie de relações públicas lá, sabe? Eu estou substituindo os agentes quando estão em outra parte. Esta semana, por exemplo, eu tive um almoço de negócios com Eric Clapton no Couch Bask e com Cat Stevens no Le Madrigal. Genial. É. Já ouviu falar nesses restaurantes, não é? Não, eu... 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 eu nunca ouvi falar nesses restaurantes aí, mas eu imagino... Mas já ouviu falar nos artistas? Não, não. Eu não conheço. Eu não conheço. Então, por que você disse genial? É, porque me parece genial, não é? Isso é... Mas é. Nós queremos um limão com chá agora. E eu... eu quero um cheese... um cheeseburger com um café. Sabe quem foi ao escritório outro dia? Quem? Lawrence Olivier. Quem? Lawrence Olivier. Você não sabe quem é ele? Lawrence Olivier, cara, é o maior ator do mundo inteiro. Ah, que isso? Você sabe quem ele é? Ele é um ator inglês, aquele da televisão que faz muitos comerciais. Ah, você sabe Lawrence Olivier. Ah, ele? Ele é muito bom, muito bom mesmo. Como eu estava te dizendo, ele entrou no escritório. Aí eu fiz alguns serviços para ele. Aí ele foi pelo escritório dizendo a todo mundo que eu era a pessoa mais brilhante, a mais atenta que ele tinha conhecido no escritório em muitos anos. É? É. Bem, será que eu poderia conseguir uma câmera com ele com desconto? Ah, eu não perguntei a ele sobre câmeras. É porque você já tem uma, não é, sua malandra? Tá bom, está gostando do que eu estou lhe contando? Claro, eu acho ótimo. Imagino que talvez não goste de ouvir sobre um tipo de vida completamente diferente da sua. Está querendo dizer para melhor, não é? Sim, eu queria dizer melhor, melhor. Quer me trazer o ketchup, poxa? Eu estou fora deste ambiente quase que totalmente. Eu estou me mudando para Manhattan, estou alugando meu próprio apartamento. Eu estou realmente mudando como pessoa e estou crescendo. E ninguém pode imaginar como estou crescendo. Assim que passou a fazer dieta, né? Está bem, eu gosto de você. Podemos dançar juntos. Podemos dançar juntos e nada mais. Só isso, nada pessoal, mas eu não quero que grude em mim. Não vou ganhar, não. Porque eu não curto mais caras como você, para começar. Você é muito jovem, não tem classe. E eu estou cansada de sair com caras que não têm onde cair morto. É fácil ter onde cair morto. Um terreninho de dois por um já é mais que o suficiente, ora. Uma pessoa que cair morta ali, não quer saber o que eu faço na vida? Não é necessário. Eu vou lhe dizer o que eu faço. Eu trabalho numa loja de tintas e recebi aumento na semana passada. Tudo bem, trabalho numa loja de tintas, não é? E provavelmente mora com sua família, sai com seus companheiros e nas noites de sábado gasta tudo o que tem na 2001, não é? É. Você é um peixe. Não faz nada. Não vai a parte alguma.